Música Gramadão da ponte JK, Lago Sul. É desse ponto que Ailton, deficiente visual, e o guia dele dão a partida. Vão percorrer 16 quilômetros na volta do Lago Caixa. Tem um ano que eu corro, já fiz ciclismo, e agora a minha volta ao Lago vai ser muito boa. Vai ser uma experiência muito única, né? A dificuldade é a adaptação, né? A gente tem que se adaptar a cada dia, a um guia, a prova é diferente, né? Você tem que se adaptar ao percurso, então a gente acaba sempre se adaptando para todas as provas, né? É a primeira vez que Walter corre sendo o guia de um deficiente visual. É uma experiência nova para mim, né? E para o Ailton também, eu nunca corri com ele. Espero contribuir bastante aí para o desenvolvimento dele, né? O segredo da parceria está nessa cordinha em forma de oito. É a tira resistente que mostra que os dois precisam estar com os passos sincronizados para um não atrapalhar o outro. A gente usa aqui a guia, né? Que foi desenvolvida pelo próprio Ailton, né? E a gente procura até sincronia de movimento, né? De braço e de perna. O guia vai alertando o atleta sobre os obstáculos do caminho. Tem vários percursos irregulares, tem sobe e desce, então eu tenho que estar sempre falando com ele. Ailton prepara que a gente vai descer, prepara que a gente vai subir. Um meio fio, ou então um buraco, ou então um desvio. A gente tem que sempre estar dando um toque, um toque, um empurrãozinho para cá, um toque para lá. Ah, mas espera aí. Entre esses dois aí, quem é que corre mais? Acho que é ele, né? O Ailton é campeão. Corre sim, esse que é um fera ali no esporte. Esse é o momento de reconhecer a pista. É quando o Jailton cria um mapa mental de todo o trajeto. Onde são as subidas, as descidas e quando ele deve poupar energia. Pronto, o desafio está chegando ao furo. Pra mim, eu acho que não vai ter nenhuma dificuldade não. Vai ser um percurso tranquilo, né? Tem alguns desníveis, mas o meu guia tá aqui do lado e vai avisando todos os obstáculos que tiver e vamos completar essa prova, né? Mirley, que treinou a dupla, está orgulhoso. Educar, verificar o passo a passo, cada fase que foi sendo vencida, até chegar nesse momento de conseguir fazer um percurso com satisfação, chegar e ter a sensação de dever cumprido. Com certeza vai fazer muito bonito e o guia dele, o Walter, vai ajudar muito nisso aí. Obrigado. Obrigado.